Hello, Ukraine! Ah, prevê, Estados Unidos! Ukraine, eu estava aqui pensando e teve uma ideia. Que tal se você começar a fazer parte de OTAN? OTAN? Yes, OTAN é uma aliança malotar que eu mesmo criei para garantir a liberdade e segurança de seus membros e também... Acho que sabemos o que é OTAN, Estados Unidos. Russia? Uh-oh. Acha mesmo que eu vou permitir que integre a OTAN bem ao lado de meu país? Ha! Você fala como se tivesse algum tipo de poder. Quer pagar pra vir? Ah... Pessoal... A Ucrânia já não pertence mais a você, Russia! Ah... Eu... Bom, pois bem. Vamos então fazer um acordo. Acordo? Ai, meu Deus! Ou você esquece esse papo de OTAN, ou eu invado a Ucrânia! Ah! 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 Eu bloquearei a exportação de gás natural! Uuuuuh! My God! Jamais eu aconseguir, Russia! Você está sozinha nessa! Isso é o que você pensa! Não é, China? Se continuar de glacinha... O colo vai comer! Então, Americanzinski... É melhor não brincar comigo! Ai, minha nossa! Caraca, moleque! Tão entendendo nada! O que acontecerá a seguir? Rússia vai se entender com os Estados Unidos? Será que a Ucrânia vai se safar dessa? Quais memes o Brasil fará dessa vez? Não perca no próximo episódio de... Meu Vizinho da Putin! E aí